Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado por terem vindo. Isto te mostra que há muito interesse no IN2-0. Tenho aqui a sala. Vou mostrar-se para que vocês gostaram. Não sei se todos me conseguem ouvir. Estou fazendo um esforço. A sessão de hoje tem o título chamado Como não entalar os dedos na janela. O que é que isto se chama? Como não entalar os dedos na janela? Vocês vão ver no dia 7. No IN2, no IN2-0 janelas e no IN2-0 tetas. Então, vou começar por falar um bocadinho do IN2-0. Vamos falar um bocadinho do IN2-0. Já agora, antes de mais, sou consultor de Outnet, uma empresa para aplicações. E sou fundador também de uma empresa tecnológica, que já existe há cerca de 12 anos. Sempre em Microsoft.net. Toda a minha informação foi sempre em Microsoft.net. Toda a minha experiência profissional é .net. Agora, há aquela relação da Moroni com os tablets, e com o iPad e com o iPhone, com as instituições da Microsoft, mas se calhar eu agora acabei de queimar todas as hipóteses que nem havia de queimar todas as hipóteses. Mas a verdade é que, se estamos a ter esta conversa hoje, é porque há dois anos atrás surgiu um dispositivo de um mercado que não existia, que é um tablet, cuja versão é 3, que já está na versão 3, o iPad, vou falar agora. As versão 3, no fim de semana passado, vindo a 3 milhões de unidades. Portanto, em mesmo tempo. Estamos a falar de toda uma nova indústria que se abre, e estamos a falar também de toda a nova perspectiva do mercado para aplicações. E a Microsoft está atenta a isto e decidiu incorporar no seu sistema operativo a capacidade a dar suporte a esta nova indústria e a estes novos dispositivos. Então, o que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos ver o que é que o Windows 8 tem relativamente ao Windows atual. Vamos fazer depois uma demonstração. As features, como é que tudo funciona, como é que está montado. Depois, vamos ver, e aquilo que nos realmente interessa aos programadores, vamos ver como é que nós criamos para o Windows 8, como é que nós podemos fazer aplicações para o Windows 8, e como é que nós vamos vender as nossas aplicações para o Windows 8. Como estamos todos aqui com a perspectiva de um dia que ficámos ricos a vender um Android ou Android programas, um Android toque playing, e ficámos ricos a vender aplicações para o Windows 8. Depois, um último toque. Há de ser a apresentação rápida de uma plataforma, na qual a gente está a trabalhar, na qual os colegas, de divulgação de aplicações Windows 8, programadores especializados em Windows 8, exclusivamente no Windows 8. Já não sei. Como não entalado dentro das janelas.com. Bem, vamos começar. Por que é que saiu aqui o novo sistema operativo? Como já falávamos, há uma necessidade, há um novo leque de aplicações de dispositivos em uma casa, que faz com que o rato, o teclado, o monitor e o CPU fiquem obsoletos. Portanto, não sei quem tem filhos pequenos em casa, se tiver filhos pequenos em casa, já certamente viram as crianças a trabalhar com um dispositivo tátil, vão logo lá poder e aprendem a trabalhar com aquilo intuitivamente. É uma coisa que está na género do ser humano, nas áreas graus. E quando os miúdos, ou quando as crianças, se focam num monitor que já não é tátil, já acham que eu estou para variar. Portanto, o futuro faz parte da nossa natureza poder interagir diretamente com o dispositivo, sem ratos, sem teclados. E uma frase engraçada que eu vi, talvez, o PC será um tablet copulado no teclado. O Windows 8 pretende, precisamente, abranger todo este outro paradigma. Só que o Windows 8 vai além do que, por exemplo, a Apple faz. A Apple tem dois sistemas operativos. Tem o iOS, para os dispositivos de computador e iPhones. Depois tem o macOS, para os PCs e para os laptops. O Windows 8 pretende abranger tudo. Portanto, vocês, fazendo uma aplicação no Windows 8, ela tanto funciona no dispositivo, no desktop ou no laptop, como no caso, ou no PC, como vai funcionar num tablet, como vai funcionar numa estação de trabalho, como vai funcionar numa media center lá de casa. Portanto, tudo vai funcionar com o mesmo sistema operativo. É uma oportunidade, porque a abrangência é maior, mas é também uma dificuldade. E vocês, enquanto programadores, têm de ter isso em conta para desenvolverem as aplicações. O Windows 8 traz uns paradigmas novos. A interface touch, que certamente já alguns vocês viram no tablet a passar, que pretende ser uma interface mais simples, para utilizações mais simples, para aquelas pessoas que só usam tablet, ou que só querem ver o mail, ou que só querem ver, fazer um surf no web, podem usar o touch. E traz também uma interface paralela, que é a interface que estamos habituados, para continuar a trabalhar no escritório ou em casa, em termos de ter versatilidade no PC. Chama a atenção depois ao pormenor. O Windows 8 vai trabalhar não só com vários dispositivos diferentes em termos de utilização, mas vai trabalhar também com vários dispositivos que têm entranhos diferentes, utilizações diferentes e funcionalidades diferentes. É tudo o Windows 8, uma conta ou outra. Portanto, quando programarmos para lá, temos de ter isso em conta. Rapidamente, o que é que o Windows 8 traz para os utilizadores? A nova interface net para os utilizadores interagiam diretamente com os dinos nos ecrães, no entalando, nos entalando na agenda. Isto é importante, porque as aplicações têm de ser consistentes. Quando vocês fizerem as aplicações com o Windows 8, têm de ter sempre que isso em conta. As aplicações são consistentes, fluidos e rápidas. São estas três palavras. Consistentes, fluidos e rápidas. O que é que isto quer dizer? A vossa interface tem de ser consistente com as interfaces todas, com as outras aplicações, que também satisfazem as big-lames da Microsoft. Portanto, não vale pôr um botão em cima e um botão embaixo, não vale pôr o título do lado direito e uma coisa do lado esquerdo. Não. Há guidelines específicos para as vossas aplicações. Isto tem uma vantagem e uma desvantagem, não é? É o título. A vantagem é que nós, programadores, utilizamos grandes conceitos de design e usabilidade para fazer uma aplicação de certo. Basta nos seguir os guidelines. A desvantagem é que nós, como programadores, se calhar não vamos conseguir sozinhos fazer uma grande aplicação, porque, perante aqueles guidelines, temos de puxar pela imaginação e pelo nosso talento de design para conseguir fazer uma coisa diferente. Portanto, tenham bem atenção quando construir a vossa aplicação. A aplicação é consistente, tem de ser semelhante, mas ao mesmo tempo tem de ser diferente de todas as outras. fluídas e rápidas. Não é bem a mesma coisa. O fluído, o fluído são aqueles, aquela sensação que a aplicação parece que está viva. Quem tem uma ideia, quem tem uma informa, quem tem um dispositivo já touch, repara. Quando carrega no botão, botão vai para dentro. Quando há uma janela, a janela treme. Quando interages com o dispositivo, o dispositivo parece que está vivo lá dentro, parece natural. É humano, quase. É vivo, é biológico, é uma coisa que pode estar. Quando vocês fizerem as vossas aplicações, têm de ter isto em conta. Fazer aquelas pequenas animações, usar aquelas pequenas regras de física, da janela que faz o slide e depois volta por trás, ou da janela que abre a rodar. É diferente de ser rápido. O rápido também é fundamental para dar uma boa experiência de produção ao utilizador. O que significa também, quando vocês fizerem as vossas aplicações, têm de usar todos os paradigmas de multitarefa, e aqui vamos ver depois, ao nível local, tudo o que é botões que vão a WhatsApp, que leem a fechar, tudo o que é interface com outros sistemas, têm de dar uma boa experiência de utilização ao utilizador, e têm de ser rápidos e usar a infraestrutura que há de multitarefa, para conseguir tirar para os livros, de um vosso hardware, de forma a continuar uma experiência rápida do utilizador. O Windows 8 traz também um novo conjunto de elementos gráficos, que eu já vou te mostrar, desde notificações, aos live files, que já vamos ver o que é, aos contratos, como já foi feito, tudo isto são coisas que geram outras possibilidades nas aplicações, e que, como tal, podem ser disponibilizadas para venda. Os utilizadores, isto é muito importante e para sublinhar, os utilizadores que vão comprar as vossas aplicações na loja, portanto, vocês têm de procurar, conseguir encontrar a vossa aplicação, têm de ver o que é que a vossa aplicação faz de especial e de diferente, e, obviamente, vão pagar por ela. Portanto, do momento para o outro, vocês fazem uma aplicação que está acessível a milhões de utilizadores. o papel do gato em teclado, desaparece o centrismo no gato em teclado, e tudo o que é aplicação, tem de ter um novo esquema de funcionamento de interface. Mais uma vez, chama a atenção para a fluidez e naturalidade da utilização. E aqui está a nova interface MEP, o que nos leva diretos para a nossa primeira demonstração, que os chamam de Bora Lá, demonstra-me a ser o Windows. E, para mostrar, esta ser o Windows 8, vou fazer uma coisa bem simples. Isto, não indo usar. Tenho o meu PC, e no que é que consiste? Na prática, e vamos no Windows 8. Windows 8. Reparem, eu estou usando o meu PC. Estou-me a ver projetado, estou a gostar muito do meu laptop, em cima da mesa. E agora, uma vez que não há muitos dispositivos no mercado, já está aqui no circular, mas eu vou fazer outro ensaio aqui no simples. Tenho um iPad. E aí, um iPad. Simplesmente. E agora, usando aqui o meu ferramenta fantástico, chamado Classsoft, vou tentar ligar-me remotamente ao meu PC, e, através de uma pelezinha do câmbio nu, ali está a destacar como por magia a ser projetado. Você já viu a quantidade de peças que aqui está? Agora, a ver se eu consigo ver como isto está funcionando. É mais fácil, mas um câmbio. É mais fácil, mas um câmbio. É mais fácil, mas um câmbio. Por acaso, teria que funcionar muito mais. Vou tentar ligar-me agora ao câmbio nu. Um câmbio. Aníbal. Não conseguiu. Isto teve um olhado em uso do Gérardinho. Agora, foi possível? Sim, sim. A tecnologia quase sempre. Isto é que vai ser com um laptop nocystor. Eu em quem é filho. O problema é hoje. O problema não é perto. 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 O problema é perto. O problema é perto. É só chegar aqui e pôr, por exemplo, um calculator. E aproveito para sugerir para vocês que são todos os programadores. A primeira grande aplicação que poderiam fazer para algum dos olhos é uma aplicação espetacular. O que é calculadora? Temos visto uma calculadora que não existe em interface network. Se quiserem fazer para o calculador. Prepararam-lhe com o ícone abrir? E o que é o find? Search. E pronto. O que é interessante também? Eu posso fazer isto. Agarro-me a essa copa. Agarro-me a essa copa. Não é ideia? Agarro-me a essa copa. Agarro-me a essa copa. Agarro-me a essa copa. Eu vou um pouco. Como é que são os são? Pois é. É que eu não consigo fazer exatamente. Mas eu só consigo fazer isto com mais de 1.268. 1.277 por 1.278. 1.277 por 1.278. que é agarrar a aplicação e pôr a balança num painel de 320 pixels de largura do lado esquerdo aqui não consigo fazê-la no projetor mas aí se chama-se a aplicação em snap e o que é que acontece depois vamos ver também no código como é que isso pode fazer a aplicação muda o seu formato deixa de ser uma aplicação de ecrã inteira full screen, como é neste caso pode ser uma aplicação de snap do lado esquerdo as aplicações que ficam fora do snap ficam em fio fio mais snap igual a full screen vamos só dar aqui uma olhada para o internet explorer 10 que a microsoft faz enfim, tem a ser um produto de bandeira quase eu colico o portão direito no lado abre o forçador aqui a balada abre o forçador aqui a balada a balada a aplicação no calendário consigo surgir aqui embaixo esta barra esta é a barra de controle da aplicação o charme da aplicação como quer o senhor no internet explorer cá está aqui embaixo eu tenho o charme da aplicação também em que eu clicando aqui tenho acesso aos meus favoritos eu estou a usar o rato mas tudo isto que nós estamos a ver pode ser feito para escolher eu estou tocando na barra ou tocando na zona da barra ou para os meus favoritos e aqui eu posso abrir e ter um pouco o link que eu quero sempre com o dedo para dar a mostrar ainda vou a ter em consideração também eu tenho em consideração também que eu vou mostrar as minhas pessoas eu tomei uma liberdade viram um site chamado Peacekeeper e com o Peacekeeper eles fizeram uma análise ao desempenho do browser o internet explorer e este Peacekeeper na prática é um sistema é um site que os nossos não sei se conhecem vão lá e ele fica durante 5 minutos a fazer um conjunto de testes testes desde a velocidade do vídeo a criação da raiz em javascript a matriculação de funções matemáticas em javascript no fundo testa-nos o DOM testa-nos a capacidade do nosso motor de javascript testa-nos as features do nosso browser e no fim dá-nos um resultado e o resultado do internet explorer 3 foi o 796 é simpático mas depois fui ao trono depois fui ao trono e o internet aparece aqui embaixo 796 fiz nesta minha máquina entrou um e sem o outro pronto praticamente se me alugou perto disso atenção também a um pormenor que aqui é uma sutileza reparem que o Krog suporta 7 em 7 as capacidades de o agente em 1,5 enquanto o Pintanet explorer desta suporta 2 em 7 atenção que isto é uma questão de consumo é possível de uma opção final eu quero comentar que sim isto obviamente seja diferente dos mais mais elaborado mais completo e também não nos podemos esquecer que eventualmente poderá haver aqui código VIVA no internet explorer faça o exato processamento de qualquer das maneiras recebem de fazer esta comparação e aqui está o resultado outra coisa que eu poderia fazer também mas não vou arriscar agora é desligar fazer shutdown já vou mostrar agora como é que se faz shutdown primeiro foi outra coisa não perdi algum tempo como é que se faz shutdown depois de fazer shutdown o PC arrancar do zero com boot desde botão até que eu meto a password demora 15 segundos espetacular por acaso o computador tem o SSP mas eu com o Windows 7 eu tinha aqui o Windows 7 precisava de ficar com o minuto portanto nesse aspecto está em mercado uma boa questão as várias técnicas no internet explorer eu supostamente eu se clicasse aqui portão direto havia de me surgir uma base de cima porque eu não sei porque eu não sou gerada mas aqui em cima surgem as várias técnicas que eu posso inclusivamente fazer isso portão direito do rato portão direito do rato aí nessa área cai não é portão é dedo direito é dedo direito exatamente por acaso as direitos não sabem o que isto não trata pormenor as aplicações e já agora a respeito para falar um pouco sobre isto as aplicações métodos as aplicações métodos e isto é importante para quem faz desenvolvimento não tem o mesmo life cycle que as aplicações o Windows normal nós estamos a pensar a aplicação o Windows normal a gente arranca aqui o Fica a correr a gente pode ver o processo a correr aliás posso ver aqui tem aplicações a correr a gente está para aqui o Windows Explorer a gente está para aqui o Splash Stop até o que não funcionou agora para o LAP mas estão aqui a correr mas já repararam as aplicações métodos o que não suspende o Life Cycle é diferente isto é preciso ter isso em atenção quando nós fizermos aplicações para aqui porque existe todo um conjunto de eventos que é preciso interceptar no âmbito do Life Cycle da aplicação quando arrancam a aplicação vocês podem capturar vários eventos durante o processo um desses eventos permite saber permite-vos ter código que diga um System Code Start ou se isto que a aplicação a recuperar de um Suspended e tem que entrar a novidade porque a aplicação vocês estão no Windows Metro que a interface Metro só tem uma aplicação correta cada vez saem do calendário para ir para o Internet Explorer o calendário passam a Suspended e passado algum tempo elas deixam de estar Suspended e passam a estar um outro estado ainda que é mesmo fechado desligado não há forma de desligarmos as aplicações diretamente pelo menos não havia mas o facto é que se eu preparem o calendário está aqui a Suspended se eu agora transitar para o calendário estou aqui agora vamos ver outra vez o que está a Suspended o calendário deixa o que está a Suspended preparem o que vai acontecer agora guardamos uns segundos se a sociedade trombem muito bobagem Suspended aí está o calendário foi suspenso vocês nas vossas aplicações podem apanhar o evento de On Suspending e gravar persistir alguma informação que o utilizador esteja a pôr porquê? porque depois quando vocês voltam à aplicação podem querer recuperar essa informação mas atenção coisa a um pormenor durante tanto tempo é que vocês querem gravar a informação do utilizador vamos supor que ele estava a preencher um formulário qualquer e que ele entrou em Suspendo e nunca o utilizador nunca mais foi à aplicação passar três cenários vai lá faz sentido estar o formulário preenchido isso agora vocês como developers vocês que estipulam as regras da vossa aplicação e que têm de definir isso o que vai mostrar é os eventos onde isso é feito e depois em termos funcionais tudo isto levanta algumas sutilezas que é preciso ter em conta com esse programa agora vamos aqui ver outra coisa engraçado supostamente eu não posso fechar a aplicação repara o calendário está aqui eu não tenho forma de fechar ao pé mas eu posso fazer assim e arrastá-lo para baixo e o calendário vai-nos apostar ali há uma esperança portanto antes e esta é uma novidade face ao developer pivin e é uma coisa que ainda não percebi muito bem pelos vistos as aplicações de método podem fechar pronto é uma novidade outra novidade também é que eu vou acessar este processo mas não quero não as aplicações método ficam a correr neste processo no WDF post portanto sempre que eu abrir aqui uma aplicação método vou ter mais uma instância deste processo que é no fundo este processo que está interpretado o código e a pôr a aplicação a correr portanto todas as aplicações método correm no âmbito deste processo o código o código o código o código o código é uma coisa que estou a ouvir as favoritas é uma série favoritas tem outra forma dos favoritas os favoritas podem segurar também os dados se colocar aqui se colocar aqui se colocar aqui no âmbito Apenas vocês ligarem o meu dedo. Aparei o primeiro dedo. Já agora vou fazer o que eu quero. A gente vai deixar a luz na hora de uma meia. Se não, deve ser mesmo o que eu quero. Então vai ficar sem ele, se tem a ver que eu tenho que ir para mim. Não sei se é. Não sei se é. Por que eu estou ligado? Já no luz. É importante. É um seguinte. Eu vou ficar uma questão. Como é que se se liga o Windows? É uma boa questão. Isto também me entregou algum tempo para tentar perceber como é que se se liga. Se desligar o Windows, eu tenho fãs em portos. Vou fazer um controlável. É uma boa questão, isto não estava a funcionar melhor, eu não sei o que tenha... Supostamente, mas é uma boa questão. E é precisamente essas questões, quando nós estamos a fazer aplicações com o Windows 8, temos que ter iniciação, porque para nós é natural que estamos a trabalhar com o nosso PC. Mas alguém pegar depois no tablet, a primeira pergunta vai ser... Ah, então como é que eu saio da aplicação se eu só tenho este? Se eu só posso usar os dedos, se eu só posso fazer assim, desta maneira? É preciso ter esses formulários que estão a dizer, atenção. Mas se viermos aqui ao Manuel Costa, eu consigo fazer sign-out. Fazendo sign-out, vou para o ecrã... Eu queria fazer isto, só que eu tenho alguém que está segurando, eu posso fazer isto no fim. Vou para o ecrã de start, e no ecrã de start, no momento da minha password, que não há um tal que consiga fazer shutdown. Portanto, não há um sítio direto para fazer shutdown. Tem que fazer assim, aqui em dois passos. A direita, se vai... Mas como é que não há o 8 do processo com o Windows 8? Sim, o Power, o Power, o Power... Não, o Power, o Prostério, é outra unidade. Tens uma tecla direita, o Windows 8. Bom, é possível, deve ser usada no... No Windows 8. Não, 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 não. O Windows 8. Sim, eu posso carregar o Windows 8 a confiança, se quiser fazer shutdown. Certo? E que faça prova, já dá, abrindo o coletor. Vou devolver aqui a apresentação. Mais novidades do Windows 8. Desta vez para programadores. Nós já vimos-nos. Já ficámos aqui com o relante das dificuldades. E ali foi feita uma boa questão. E é esse tipo de questões que vocês têm de fazer sempre, quando fazem as vossas aplicações para o Windows. Que é, então e agora, neste sentido positivo, isto funciona. E naquela circunstância, aquilo também dá. Porque agora, aquilo que nós vamos ver, é aquilo que todos nós já conhecemos. São os APIs, é o código. Essa é a parte fácil, enquanto nós podemos... Quando eu comecei a mostrar os exemplos das aplicações, o Visual Studio, tudo isso vai aparecer muito familiar. Mas essa é a parte fácil. É essa parte que não vos deve deixar enganar. A parte difícil é fazer uma aplicação decente e educável, porque vai estar na loja. Depois vou mostrar a loja. Qualquilo que é possível para a loja. A vossa aplicação vai lá estar, tem de ser encontrável, tem de ser espetacular, senão ninguém a compra. Ok. Eu vou fazer aplicações espetaculares. Além de programadores espetaculares, que são os todos novos. Precisamos de designers espetaculares, ou de um bocadinho de bom gosto. Basta só isso. E temos ao nosso dispor uma panóplia de ferramentas que são novas. Quem é que aqui nunca programou, nem nunca fez nada com o Zap? Eu também nunca fiz nada com o Zap. Nunca fiz nada com o Silverlight. Nunca fiz nada com o Presentation Foundation. Nunca fiz nada. Então, se forem como eu, quando agarraram no Windows 8, repararam que tudo aquilo que vocês conheciam, o C-Sharp, o Windows Forms, tudo aquilo, agora é cultura geral. É só orientar no código. Vocês têm aqui um conjunto de novos paradigmas de programação que é preciso aprender e é preciso animar. Não são difíceis. Mas eu confesso que eu olho para o código e ainda fico a pensar, é pá, isto é assim por quê? Eu tenho que ir ao Xamarin, vou tentar perceber, tenho que ir à internet, ver o que aquilo é um grid layout, que está envolvido num stack, num site key. Não é fácil, exige algum esforço, mas o resultado final são as aplicações espetaculares. E quando eu conseguir ter internet, eu vou-vos mostrar um site que mostra que as aplicações que vocês desenvolverem usando HTML5 e Xamarin tem de ter outro pormenor em conta que nós ainda não falámos aqui. É a possibilidade de nós termos um tablet, mas continuamos a ter um tablet. A vossa aplicação tem de funcionar assim e assim. E como é que isso se consegue fazer? Consegue-se fazer com HTML5 definindo as estruturas em CSS ou então, com Xamarin, definindo grid layouts ou layouts bem construídos. Portanto, tudo isto aqui são coisas que, para quem nunca trabalhou com o seu tablet, nunca se presente a Xamarin, ou com HTML5, bem, xamarin HTML5. HTML normal ou HTML normal, por exemplo. Já não é tão difícil, mas é preciso ter isso também em atenção. E agora, temos aqui novas APIs também. Novas APIs porque, no Windows 8, a performance é fundamental. Então, o que a Microsoft decidiu foi publicar performance entre APIs e criar uma nova, opção para quem usa DocMetworks, chamada o INRT, o INRT, o INRT, que vai mais diretamente, o que eles dizem, é um tal. Ou seja, nós contamos como provocar uma API com uma função INRT, o INRT, que nos permite, precisamente, fazer desenvolvimento em JavaScript. E, mais uma vez, nós, como programadores, temos de ter isto tudo em atenção, porque as nossas aplicações são para vender. a nova arquitetura. Este diagrama, aliás, eu tenho aqui vários, para quem faz perguntas, depois que fizermos perguntas, enfim, houve a relação para levar aqui este diagrama. Neste diagrama, vemos as novas, as novas rótulos. Hoje, a nova arquitetura de aplicações, nos quais, vemos que HTML já está escrito. Isto também vai compilar em aplicações. Ok? Já não percebemos que o internet é que se pode. Isto pode, ativamente, a código que é gerado, tal, como se fosse uma aplicação, em exame ou se achar, em exame ou vvv.net, ou sem mais e mais exame, tudo isto vai ser compilado em uma única aplicação que pode ser executada. Para programar, o que é que nós precisamos para programar? Bom, eu vejo isso tudo em 2011, que eu vou te mostrar. Já venho aqui com uma série de templates. Mais uma vez, chamo a atenção com os gritos. Já há templates com os gritos. Embora, o que nós vamos ver hoje é a melhor forma, na meu ver, pessoas como eu, que nunca tinham feito nada com o Zama ou com o HTML5, a melhor forma de aprender é ver exemplos. Já lá vamos. Temos suporte a diferentes formas de desenvolvimento, já temos visto, se achar, ou JavaScript, o que quiser. Ao nível gráfico, preciso terem atenção, todas as aplicações que têm de suportar uma layer ou uma camada de grafismo semelhante para permitir a rotação, para permitir diferentes densidades de pixels, diferentes resoluções, vocês não se esqueçam. Eu não sei qual é que é a resolução deste tábua de paneia circular, mas há tábua de 100 lugares, há tábua de 14, há tábua de períodos, há computadores maiores. Portanto, a resolução das vossas aplicações que fizerem, tem de ter isso em conta. E se formos à internet, temos exemplos de aplicações, a mesma aplicação que suporta air informação na sua interface, num determinado ecrã, num ecrã mais pequeno, só suporta um subset dessa informação. Temos de ter isso em conta também. E depois, isto aqui é tipo o Silverlight, é fazer páginas, e a página passa para a página seguinte, página para trás, no fundo. Isto aqui é um modelo de programação que já conheciam, alguns já conheciam, e eu não conhecia, que era independente das sinfonasias da Silverlight. Novas formas de programar. É via API, não é? E depois temos, as aplicações são sandboxed, ou seja, a vossa aplicação não estraga a aplicação do Zoom, supostamente. Há APIs para fazerem a pesquisa unificada, vocês podem publicar a vossa pesquisa, os vossos critérios de pesquisa no sistema operativo, e quando, eu até posso mostrar agora, neste instante. Quando vocês fazem uma pesquisa, a pesquisa é feita nas aplicações também, ou seja, se calhar é mais fácil mostrar. posso procurar, posso procurar links, posso procurar mails, a minha aplicação aparece aqui. Vou publicar, publica, o servidor de pesquisa, aqui, na unificação, nesta infraestrutura unificada, do 2018. Temos chefe de contrato, nos vistos com esta resolução, não conseguimos fluxo, para mostrar que a possibilidade de eu passar a informação de uma aplicação para o olho. Eu ponho uma aplicação, do lado esquerdo, na forma de barra, e consigo passar a informação de, para essa aplicação, imagina, estou vendo o Facebook, tenho a minha aplicação do Twitter, do lado esquerdo, e consigo passar as fotografias do Facebook para essa aplicação, através de um contrato. Temos Live Tiles, o que é que são os Live Tiles? É a possibilidade, isto vamos ver como um exemplo, existe, é a possibilidade, dinamicamente, fazer mudar, os meus icons, ou os Tiles, que sejam, estes são Tiles, por exemplo, para o Twitter, por exemplo, para notificações financeiras, a minha aplicação financeira, por exemplo, tudo aquilo que se imaginem, a vossa aplicação pode estar a publicar, agarrada a eventos do sistema operativo, e faz a aplicação do style do Twitter. E como já tínhamos visto, o novo, perdão, o novo aplicativo, está lá, é preciso que a iniciativa, quando se desenvolve. E agora, vem a demonstração de uma vez, que é em paz, chega por lá, vamos a programar, então vamos fazer assim. E a melhor forma de programar, especialmente numa demonstração, é fazer duas contras. eu queria fazer copy paste também. Vou fechar aqui isto, e começar, no Windows, o Visual Studio. Bom, vou mostrar, as novas características que a gente viu, atenção que este Visual Studio, é um Windows Beta, traz também a versão Beta, a framework a 4.5. tudo isto, que aqui estamos a ver, só vamos ver todos, só é possível, porque existe, só é possível, porque existe, mas já tenha que ver em outros. Traz, precisamente, o suporte, para aplicações, e vamos começar a criar uma articulação. Eu vou repetir o processo que eu fiz, a primeira vez, que eu vi o Windows 8. Porque parece-me, a minha experiência, o processo da minha experiência, se calhar, é o que vocês, não sei se rodavam, a criar alguém, desenvolver para o Windows 8. Isto, portanto, ser uma sessão, quase de introdução, a toda esta nova, a este novo mundo. portanto, eu vou ver, o que é que eu posso fazer aqui, no meu, no meu Visual Studio 11. E de facto, já aqui coisas novas, porque não é o layout termo, não é? Depois, eu vejo aqui, logo a primeira, JavaScript, Windows Matter Application, Windows Matter Style. Mas também posso fazer, se achar, Windows Matter Style, em que eu tenho os vários tipos de, aplicações, a Blank, cá estão, depois, vários gritos. Eu, pessoalmente, prefiro começar depois de Blank, depois logo, vejo, mas, mais uma vez, chama a atenção, quando vocês conseguirem, vocês fizerem a vossa aplicação, pensem primeiro, como é que querem que a aplicação seja. Fazer aquela aplicação, estilo Casota do Cão, que a gente vai construindo, e ver o que é que sai, é um bocadinho mais complicado, aqui no Windows 8, se queremos fazer uma aplicação, espetacular, bestial. Portanto, o que eu propunho, quando vocês fazem uma aplicação, é pegar uma folha de papel, veem a aplicação do Zoom, que é aquela que vocês gostam mais, que já lá está, na loja, ou que encontraram na internet, vejam como é que a vossa aplicação pode aproveitar as melhores features daquelas que já existiam, usando os guidelines da Microsoft, e criem qualquer coisa de novo, no papel. Peguem um esboço, usem um balsamico, usem um software qualquer para fazer mockups, o carro, e depois então, é que vocês pensam, em forma de tabela, gritos, o que é que eu tenho que fazer, será que isto se jorna quando eu virar, o que é que vai acontecer quando eu vir, quando eu ponho isto em snap, o que é que vai acontecer. Depois de terem esse modelo já desenhado no papel, então, passem-me para o código, porque senão o que vai acontecer? Isto foi o que não aconteceu a mim. Nas minhas primeiras tentativas, isto até era porrada, até apareciam algumas coisas, mas depois eu tinha aqui um ensino que não ficava de desformatar, não me tinha lembrado do ensino. Depois, então o que é que acontecia? Eu mudava a resolução do monitor, é pá, mas ficavam coisas costadas do lado, mas não é assim que é. Se calhar o melhor é mesmo fazer ao contrário, pensar em, o que é que vão fazer, o que vão cobrir, o que é que têm dispositivos, e como é que isto vai tudo funcionar. E chamo também outra atenção a outro pormenor, nas vossas aplicações. E se pensarem bem, isto causa tudo impecavelmente com a estratégia da Microsoft. se vocês forem fazer a vossa aplicação, muito processor intensive, não se podem esquecer, o processador que eu tenho aqui neste PC, é diferente do processador de uma workstation, é diferente do processador de um tablet. Portanto, se vocês forem fazer a vossa aplicação para calcular rotas satélites, é pá, se calhar num tablet não é a melhor opção. Vocês podem limitar o tipo de dispositivo que vão usar, mas se calhar o melhor é fazer uma aplicação, como o Shazam. Quem é que não conhece o Shazam? A aplicação de reconhecimento de músicas? No iPhone é muito simples. A aplicação ouve uma música, e envia aquilo para o servidor. E é um servidor que faz o trabalho todo. E depois só devolve o nome da música. Quem é que nunca ouve falar do Siri, do novo iPhone? O Siri faz a mesma coisa. O Siri recorre dos dados da nossa voz, manda para o servidor lá para o cloud deles, o cloud deles mastiga, e então é que devolve a resposta. E isto é praticamente instantâneo. E se vocês forem pensar na estratégia da Microsoft, o que é que nós temos do cloud da Microsoft? Temos o Azure. Isto caso perfeitamente o Azure. Vocês podem fazer as vossas aplicações Windows 8, que estão permanentemente ligadas à net, que podem fazer em termos de interface, captura de dados, tudo o que podem recolher em termos de interface, nível dispositivo de interação com o utilizador, e o grosso do processamento. Podem fazer remotamente e transito zero. Voltando aqui para a aplicação. Eu posto esta salva, que era a última grande salva que eu queria fazer. Vamos criar aqui uma aplicação. Vamos ver o que é que está dando. E para começar, vamos para a medida da Microsoft, que é uma aplicação JavaScript. Eu vou criar uma aplicação JavaScript e vamos ver o que é que está dando. É exatamente isto. Qualquer um de nós, que puxas a... esta... 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 Visual Studio. Visual Studio 2011, da internet, faz uma aplicação. E aqui, criado produtos. Eu, por exemplo, ali para criar um projeto. E o meu. Tá. quando tivermos um projeto criado, vamos ver o que é que isto tem. Vamos ver o que é que isto tem. Vamos ver o que é que consiste a vossa aplicação feita em JavaScript. A vossa aplicação em JavaScript, logo assim à cabeça, tem aqui uma coisa que chama a atenção, que é o manifesto. O que é que é este manifesto? Qualquer aplicação, seja em JavaScript, seja em JavaScript, seja em outra coisa qualquer, para ser chat, para ser mais e mais, tem de ter um manifesto. Porquê? É neste manifesto, se vocês repararem, é neste manifesto que vocês definem o que é que a vossa aplicação vai suportar ou os comportamentos da vossa aplicação. Isto depois traduz-se tudo num XML. Fica guardado. Mas assim de repente conseguem ver que a vossa aplicação vai suportar o landscape, que a vossa aplicação vai suportar o portrait. Podem definir o que é que a vossa aplicação disponibiliza. Isto antes de terem um único código. Definem qual é que é o logo, definem qual é que é o badge logo. Isto é um código na prática. O badge é diferente de um tile. O tile é aquela... O que eu gostava de ver... Já agora chamei a pretensão desse formato. E eu estou profundamente a escolha. Isto é um badge. É um tile. O badge é um númerozinho, é um pequeno ecrã que aparece dentro do tile. Por exemplo, no mail, há de ter o tile. Não dá para ler o mail, mas não dá para a esquerda. O mail. Quando vocês tiverem 20 mensagens por ler, vai passar aqui um númerozinho, 20. No badge. O badge é diferente do tile. O badge é o distintivo. É uma coisinha pequenina que está afetatado. E que vocês também programáticamente podem controlar. Importante também... Importante também são os capabilities. Isto, quando vocês puxam uma aplicação depois da net, a aplicação vai-vos pedir autorização para usar a vossa câmera, para aceder ao vosso microfone, para aceder ao vosso microfone, para aceder àquilo que vocês disserem que a aplicação precisa. Ok? Se disserem que a aplicação precisa de aceder aos vossos vídeos, à vossa câmera e ao vosso documento library, quando fizerem um pacote, fizerem uma store, e alguém puxando isso para o PC de lado, isto vai ser questionado, se o utilizador que está a fazer lá ou não, da autorização para a vossa aplicação, existe. Porque senão, não têm acesso aos dispositivos. Ok? Não vão ter acesso à câmera. O Android? O Android? Eu... Se calhar vou ser o Android aqui, mas eu vou ler Android, a gente tem que ir para o segundo. Por uma pena, mas é tipo Android sim? É tipo Android? Android. Não faço ideia. Se há pessoas que gostem de ele... Ok. Ok. Agora está aí para a chave de javas e assim. Então, se é um... Também? Isto. Pronto. E o Android também, vocês podem especificar que a vossa aplicação aceder à câmera, se desfizarem? Antes de instalar, depois aparece lá. E mais? E se não tens no manifesto, tens erros comparados? É. Tens erros comparados. Pronto. Estas vais descobrir a coisa que faltava no manifesto. Não tem importância. É se não não tens no manifesto. Vai portar a luz. Finalmente. Aqui é importante. Packaging. O vosso nome de publisher, depois vão ter depois um certificado. Isto quando a Store tiver uma fase mais adiantada, depois eu posso mostrar a Store. Quando a Store tiver uma fase mais adiantada, vocês têm que assinar. Eventualmente. Vão definir aqui a vossa... Isto aqui não se consegue ver. Obviamente. É a vossa key de publisher. Que depois, aquele projeto, a Store, vão create app package. Se eu agora fizer isto, o que vai acontecer? Eu vou criar o app package, só que depois que não consegue ser a Store, não vai dar. Gostava imenso de conseguir mostrar isto. Eu vou criar o app package. Eu vou criar o app package. Até porque eu gostava muito de puxar uma coisa da Store. Para vocês verem como é que é o... Como é que é que eles estão. Eu acho que é o app package. Eu vou criar um efeito. Eu vou criar o app package. Ou seja, Obrigado. 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 A aplicação é uma aplicação normal. Apesar de ser JavaScript, é como se fosse o iXe. É o iXe, por todos os efeitos é o iXe. E vamos ver como é que isto se funciona. Por exemplo, se precisarmos aumentar mais o sistema operativo, a coisa do JavaScript. O JavaScript, a API de JavaScript que eu posso mostrar. A API de JavaScript que está aqui. O PlayJS, o Microsoft WinJS. O Microsoft WinJS é a API da Microsoft JavaScript. Específica para os métodos. Ele disponibiliza todo um conjunto de aplicação ou de funcionamentos que nós podemos usar para interagir com o sistema operativo. Por exemplo, esta é a primeira página de todas. O default JTS. E o que é que acontece? O que é que nós vemos aqui? Isto é um bocadinho como ao JP. Quem é que nunca conhece o JP? É muito parecido. Nós registamos ali o evento. Dois eventos é que nós temos aqui. Só para começar, a Microsoft com o seu template, comentamos aqui o outro dos eventos. O OnActivator, que é aquilo que acontece quando a utilização é lançada. E o OnCheckpoint, que é o que acontece imediatamente antes da aplicação ser suspensa. Portanto, se eu quisesse persistir de alguma forma dados, usaria este evento aqui. Este é disparado no arranque da aplicação. Pergunta. Falaste em jQuery, no JS, apesar de muitos problemas, podemos utilizar jQuery como library? Assim. Uma library, uma jQuery. A questão, a questão aqui, o nome é o mesmo. Portanto, se eu for aqui ao HTML, se eu for aqui ao meu HTML, eu vejo no mesmo web, vejo no mesmo mod, depois vamos ver exemplos mais como é, vejo no mesmo elementos de HTML. Não é só se tu usarmos o jQuery, por exemplo, o library qualquer, um JTS, ou seja. Ou um JTS, não. O JTS, agora não foi. A outra aplida, a aplida do meio ouro. A XTJTS. São feitas para páginas web que correm nos browsers. É possível. É possível. Se eu colocar, se eu fizer devidamente a interface dos scripts, e executar o código, é possível que aquilo funcionem. Na prática, JavaScript. JavaScript compil. JavaScript corre. Temos aqui um DOM. Mas, se nós temos uma API como um JTS, não tem necessidade de ter mais uma API no nosso código. Não, não. Pode haver uma necessidade, porque esse não tem este problema. muito, muito, muito. As aplicações web têm uma coisa extraordinária, que é... que é... da Microsoft. Pronto. da Microsoft. E uma delas é a capacidade de utilizar-se HTML5 e, diretamente, a JavaScript. a Microsoft. Mas, é um computador em computações adianta, que eu acho que pode chamar-se HTML5. A Microsoft. Está interpretado como um processo de... Isto é um bravo. Então, mas coisas já foram há umas anos atrás, mas não interessa. Não interessa. Mas, e isso é interessante. Mas, o que eu estou a dizer é... Eu tenho certeza de um programador que já conheço, o doutor Martins, já aponta ao outro professor do JS, que falaste que é a XTJS, tem que mudar a XTJS, quer dizer, se calhar estás a passá-lo como uma turma de aprendizagem nova, que é interessante para o programador, é chave para o projeto, para quem não paga. Mas eu não disse que não funcionava. Deixa-me só dizer, já agora só para também me apresentar, o Tiago não disse, não sou isento, mas a minha responsabilidade é aplicações do Windows 8, também se passo já a publicidade, quem quiser fazer, ao recado das aplicações do Windows 8, tenho toda a interesse para lá com o resto. Só algumas aplicações nisso que o Manuel estava a dizer. O que corre às aplicações de método é exatamente o mesmo engine do JavaScript. O Itratax Core tem dois processos, o processo que está à volta, os fabricantes, etc., e o processo de renda aí. O que corre, tudo que está a recolher aplicações ativas feitas em método, é o engine do IE. E, por acaso, o Manuel está ali, um outro, aquele é um dos drivers, o recorre, as aplicações é o WL, a Arrosse, que é exatamente o mesmo método. Tudo o que vocês fazem na web, o que ocorra no IE, corre como aplicação nativa. Portanto, o que eu estava a dizer é exatamente o que nós queremos que vocês capitalizem. Vocês sabem o jeito que verem, sabem o motor, sabem o que quiserem, vai funcionar uma aplicação nativa de método. Claro, nós temos o Windows.js, que está preparado para dar integrações, o Windows.js, que vai lá para mostrar, etc. E que já tem linguagem método, já tem o CSS, já tem as inimações, tem imensas coisas. Mas nada os impede de fazer o que vocês acharem os livros. Estou coletando a vontade e funciona. Se funciona no IE10, funciona no método. E podes misturar. E podes misturar à vontade. E podes pôr ali o MyFrame, podes ter conteúdo, podes ter páginas que são bem do meu servidor, faz-os ao longo, podes arrancar com uma página que é de implante da aplicação, e depois passar para outras que estás a servir normalmente como numerosa. E além disso, tem o WebMount, tem que ser o WebMount, tem que fazer os elementos do CSS. E além disso, podem ter uma página perfeita em HTML, e também ficar sem mais ou mais no 6xar, o que quiserem. Podem buscar todas as linguagens que estavam naquela web, para que é agradável, para gostar. O link no JTS, eu vou acessar a todos os esses membros. O que vocês acham é de novo? 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 Já tens conhecimento de uma determinada parte, uma determinada parte, vamos lá. Agora, podes, efetivamente, pôr uma página que não aparecer, um outro trabalho no outro mas depois pensa que se vai dar algum tempo em muito ou não vai ter que gostar então a questão é sobre a questão depois estamos aqui em ambientes menos exigentes ou menos disponíveis o ambiente de Microsoft não, mas como é que estes os softwares também são mais eficientes São mais eficientes ou menos eficientes do que acabamos de falar? Em termos da framework, com o JBS, o JBS e o JBS? Sim. Em termos do IE, temos um editor chamado JAKA, que é este termo de fórum, que faz o processamento em termos públicos de sabores, etc. Vamos fazer muito mais do que fazíamos. Não sei responder com o primário alas concreto entre o JQuery, o JBS, etc. Almodando com o que for a tipo de responder. Não consegue responder. Sim, claro, claro. Estamos a falar então da questão de layouts entre as coisas, outras coisas que podem fazer na forma boa. Dependerá o que estamos a dizer. No meio da metade, já vai ter que falar com o Rending. Por isso, tem um áudio de segurar. Estava a perguntar de ser mais eficiente um ou outro, ou se não há. É muito fácil. Mas este aqui tem uma vantagem, que tens de ser direitamente. Um outro. Sim, mas pode ser os dois e depois, se tens mais disponibilidade, dividas as coisas, tens uma questão de renda, tens uma questão de ler, se queres fazer com o Dr. Luiz, que lhe vá falar direto e faça um armário. Sim. Muitas das coisas, tens ali, são pedidos para a dignidade de ser mais eficiente. Na verdade, não está a respeito da área. Pois percebo, preciso. Tens aqui uma pergunta. Tens aqui uma pergunta. É um problema. Não é que se for, ou seja, não é que se usou o JavaScript, ou seja, o JavaScript, ou seja, o JavaScript para o JavaScript, O que é que acontece Nessa aplicação Neste caso E que estava só Estava um bocadinho baixo O pai me perguntou O que é que acontece O que é que acontece E nós sabemos isso Na experiência da UER Quando nós temos uma parte com código E não fechamos com pica Ou não pomos um ponto de vista O que é que acontece aqui Vamos perguntar aqui O que é que é este ponto de vista Como é a última instrução Aqui a lista Mas por aqui Reparem Acho que isto responde à pergunta O que é que acontece É que tem algum eficientado E automático Tem os que acontecem em rentaio Sabe melhor Aqui uma das coisas Que eu acho que é fantástica Que a microsoft Que eu vejo um suprimido E eu já que já estou Estirado aí Tem esta possibilidade Tadam Tenho aqui acesso A audiobook Areensão Música volontada A senhora Fala A peça A Pode Grupo A Pro A Top � A Depolo A Sur Amém Obrigado. 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 E aqui temos a minha aplicação Inclusive Eu não conheço um tempo Infelizmente Não é o que faz A área com 13 Mais ou menos O cálculo não seja muito diferente Eu acho que não estou batendo Faço a gente Então Vou ter uma página com o botão E que eu carrego e vai para a rua Eu não sei o que ganha o seu nome Estou-se baixo aqui E agora vai passando aqui Como eu não conheço o problema Eu sinceramente O que é que o mando faz O que é que o mando faz O que é que o mando faz o que as não fazem O que é que o mando faz O mando tem uma ferramenta para o designer Isto é uma ferramenta que ajuda A perceber como é que a produção é aplicar E como vai funcionar Alimentação Pode-se fazer novas animações No comentário E ele já não pode visitar Já não pode gastar Já não pode comprar E aquilo que pode fazer É continuar a usar o mando E depois agarra um código só por trás E eventualmente O que é que nós falamos É que precisá para ligar com o mando Diretamente Isso continua Pode usar o mando E o que é que o mando faz Isso pode vir logo Continua O problema também tem esta janela com as possibilidades. Sim, sim, o doente é... Não sei se isso tudo, mas muito mais. E tem mais portinhas, também tem mais pessoas. Eu não sei, mas estou a carregar no projeto, ele alabo diretamente no doente. Não, só que eu comecei a fazer precauções para o meu celular. Eu apresentaram-me um grande, meu nome de Silva, e para trás é um dos comentários bastante fácil. Chama a atenção, por melhor, não há nenhuma forma de migração no nosso fórum. Não, não há. Não, não há. O nosso fórum para o nosso fórum, para o nosso fórum, para o nosso fórum. São coisas completamente diferentes. Portanto, eventualmente, vão ter que fazer a mão alguma migração. Para o nosso fórum, para o nosso fórum, para o nosso fórum, para o nosso fórum, para o nosso fórum. Por causa de tudo aquilo que nós já falávamos, com o nosso fórum, no nosso fórum. Não estás a falar de um método? Não estás a falar... Agarras um projeto com o nosso fórum, uma solução com o nosso fórum, e não há nunca tudo, ou a grasa, que der como aquilo, uma transforme, uma solução... Mas não, não estás a falar do layout, não é? Não, não estou a falar só do layout, estou a falar de tudo aquilo. Tudo aquilo que o nosso oito traz, que não existe no nosso fórum. Não está. Não há nenhuma forma que faça a migração mágica. Tudo. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Estas a ser os sinólogos nesta parte do layout do som. Sim, é possível. É possível. É possível. É possível. É possível. O layout do layout é parecido, mas mudam alguns em spaces. Alguns estão em produção nova, os caras. Então, não tem o meu fórum, é normal. E se deve ser tudo. Não é agarrar meus árvores e colocar que funciona? Sim. É possível. É possível. E as coisas funcionam. Precisa de algum reforço. Não, eu tenho menos de 10 minutos. Gosto a apenas de mostrar aqui que é melhor técnica para vocês começarem a trabalhar com o Windows 8. Que é ver exemplos. Vamos ver exemplos. A Microsoft disponibiliza neste URL, depois posso deixar dezenas, são mesmo centenas de exemplos que é um sample pack de exemplos que cobrem tudo o que nós fazemos. É possível. Outrações de layout, de computação, de captura de eventos para a persistência de dados. Outrações dos batches, alterações dos files. Tudo aquilo que é uma feature do Windows 8 tem um exemplo neste sample pack. Ok? Inclusive, eu vou mostrar só muito rapidamente dois, só para vermos o que é que isto está aí de falar. É a melhor maneira para quem hoje quiser chegar a casa e, epá, o que é que isto está aqui? Isto faz. Não? Ou como é que eu, mais do que isto é, como é que eu faço uma outra coisa? Vamos ver aqui, por exemplo, o iPodReader. já, mas é diferente de uma coisa que eu tenho que ensachar nunca que eu posso enveranjar o segundo. Um... Vamos ter aqui mais código, ok? O nosso default já tem a diferença para esse tipo de work, e depois é código. Só para ver como é que é R, se isto não funciona no JavaScript. Aqui R já está escrito. Tem muita licença. Uma pergunta. Não sei se tu me consegues explicar ou se alguém na audiência está a seguir-me. O que é isso useStrict que existe aí em cima? Eu calculo que isto seja como no VB. Quem não é do VB, se calhar não conhece isto. É o case sense. Se nós fomos, é porque podemos tirar, pelos vistos em JavaScript, podemos tirar o useStrict, e então os cursos são case sense. Então o JavaScript vai ter uma função com f minúscula, e a mesma coisa com uma função com f minúscula. É uma novidade para mim, e também fica assim. Deixa-me dizer uma coisa. O JavaScript tem vindo em Filipe, que começou numa linguagem que não foi a pensar, dá para superar o sucesso que tem hoje em dia. O useStrict é ele, que vai pôr as coisas mais condicionadas, que nós somos empregados a termos de WP, logic oriental. Ele era o Wild West, em termos de definições, declarações, etc. O useStrict vai pôr algumas regras para resolvermos alguns dos problemas. Estava um pouquinho a falar da pré-compilação, e os erros em runtime. Já todos nós que desenvolvemos webpages, se tivermos problemas, se é coisa que não corte, de repente perdemos três horas, preferimos que é uma tal clicazinha, qualquer coisa. O useStrict consegue garantir-se, que há uma análise muito mais cuidada. Há muitas regras que são cuidadas, que são seguidas no desenvolvimento da base. É essa indicação que a gente tem que se testar. É muito mais do que isso. A gente tem que solicitar o WP, por causa das colegações de variáveis. Podem dizer que o WP também tinha isto. Aqui é exclusivamente o JavaScript, uma coisa que vai começar a ser muito mais regulada nestas questões. Mas agora o que eu estava a falar, vou ligar ao JSLint, que havia aberto pelo Crocker, que foi quem escreveu uns livros importantes, que teve muito a ver com o useStrict. Essa ferramenta, o JSLint, tem um add-in para o Visual Studio e que faz toda essa pré-análise. É uma ferramenta no Air, mas pode ser, faz toda um novo produto. E ajuda a descobrir esses erros em design time. JSLint. Aquelas horas passamos, aspectos de capitalização do método. O método não funciona, porque nos enganamos, não nos entram. Não pode ser ajudado a alguma dessas coisas. JSLint. Tess- 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 Obrigado. 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 Nós conseguimos determinar, através do evento, que tipo de suspensão é que é. Nós podemos ter uma suspensão temporária e podemos ter mesmo o código fechado da aplicação. Portanto, nós conseguimos determinar programaticamente, usando API da Nitrosoft, aquela, o UnjDS, conseguimos em JavaScript, conseguir apanhar eventos de respostas, e é isso que eu tenho mostrado, de respostas do próprio sistema operativo. Portanto, quando uma aplicação fica suspendo, viajava-se aqui e nós conseguimos apanhar que tipo de suspensão aqui é, e conseguir interagir num evento, por termos associados. Por termos associados, é essa, é essa, é essa suspensão. Como é que adiciono eventos ao sistema operativo? É muito fácil. Temos um ad-eventualismo, dizemos o que é que queremos apanhar, e temos o evento e temos que passar o nome da função. Estão sempre exprimidos. O serviço conhecido, o mundo service, o mundo service não é uma aplicação mesmo. Eventualmente o mundo service funcionaria como funciona hoje. O mundo service está sempre funcionado, o mundo service está sempre funcionado. O que fica fechado é a aplicação, a aplicação mesmo, tem estes tipos de comportamentos. E é, faz, é, é, faz, é, é, faz, é, faz, é, faz, 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 faz. É, faz, 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 faz — A gente pode usar Xbox, Windows e Genshot. Se continuamos a conseguir interagir com elas, portanto, é uma situação de Javascript que está ali entre... — Mas tem que saber que as class libraries agora têm que ser compiladas para o app. Não é agarrar uma deline antiga e meter aqui ad-references para o app. Na verdade, eu não posso ter já código compilado e trabalhar nas notíbulas de outra forma. Tenho que fazer uma nova compilação para trabalhar. O código é o mesmo, mas tem que ser compilado com o target para interagir com o método. Que é um subset para desenvolver. Ou usar aquela nova, o projeto do meu que é o PortoLibrary. Vai ser compatível com vários frameworks. PortoLibrary, não existe. É esse o PortoLibrary. Nesse caso, não há uma compilação. Nesse caso, não. Se é uma PortoLibrary, é só uma diferença. Se a sua PortoLibrary tem como target um método, então pode ser usada no método e outras coisas que ela tem como target. Se for só mesmo para método, é uma classLibrary específica para método. Por exemplo, imagine que você quer usar aqui o Enhabilite no método. Não dá. Não consegue fazer um Enhabilite. Projeto. Há cenas normais que foram compiladas pelo ATF4 ou o outro? Sim, mas depois eu estava a falar desse. Estou a falar do método das... Porta. Próximo. Voltando aqui à aplicação, rapidamente. Vou falar um bocadinho da Store, que é isto que nos faz visão um bocadinho também. Não se pode esquecer que a Microsoft tem a maior base instalada de PC's do planeta. Portanto, temos a falar de milhões e milhões de 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 milhões. Não se esqueçam também. Não se esqueçam também da enorme diversidade em que o Enhabilite vai correr. O Enhabilite vai correr em todos os tipos de formatos, de banhos e de capacidade de aplicabilidade de descrever-vos no capítulo. Para fazerem aplicações, há um Act Certification T. E, no fundo, é um conjunto de guidelines que vão ter que decidir. Tem que estar registados. E os preços são um bocado estranhos. Qualquer que seja por causa do câmbio do dólar. Eu não sei se os preços são de 100 anos. Eu vou andar à volta disto. Vocês que preferirem que registrem-se no nível da Store, um pouco de 17 anos, por exemplo, de 98 anos. Ou então se forem a imprensa ver um bocadinho mais. O que é importante é que o Enhabilite vai melhorar ser, no fundo, das Store, da Microsoft, aquele que mais bem remunera-se. Vamos falar de 70% até chegarmos a 20k de receita. Pois é, 30% coberto. Agora só para saberem, a Store só está fechada até ao release. Só se podemos convidar. Se quiserem desagudar ao africanção, falem comigo. Aqui temos uma área muito valente para estudar. Se quiserem, falem comigo. Para além deste do 80, 20, 70, 30, se não quiserem pesquisar a Microsoft como produtor transacional, quiserem que o vosso sistema deseja cobrar-vos, o Ponto, o Correio, o Paypal, o WhatsApp, pagam zero a Microsoft, 100% para vocês. 100% menos, os fios do Ponto Correio, já se acaba hoje em dia. Acho que isto é completamente diferente do que têm a nossa Store. Acho que é uma oportunidade gigante em termos de fazer dinheirinho. Estava a dizer, Manoel, a carreira. A combater-nos acredito. Para os estudantes, vai ser gratuito para contas de um suporte? Não percebi. Para os estudantes, vai ser... Os dois modelos são aqueles de developer e enterprise. Mas para quem quiser ter problema com a lição de estar antes do release, não vale a nada e tem a conta de transformar na conversa. Falem comigo, se quiserem. Atenção, pormenor. Eu fiz isto aqui no papel do caso. As aplicações têm que ter um target mundial. Há muitas aplicações, por exemplo, naquela história atual, que são brasileiros, coreanos, japoneses. Não se esqueçam que há dezenas ou centenas de línguas visíveis ou culturas diferentes que podem usar a nossa aplicação. E gostava também de referir-se ao meu site, que vai ser lançado hoje. É completamente frito, completamente sem qualquer tipo de interesse. A única coisa que podem fazer aqui é registar-se também por convite para o cliente. E pretende ser o núcleo da apresentação de developers de aplicações em Windows 8. Fazendo o registro no centro de developers. Quem quiser uma aplicação, pode consultar um catálogo de developers com as suas respectivas experiências e perfis e falar diretamente com o developer. Quando vocês fazem uma aplicação, podem pôr aqui e dizer, olha, eu fiz isto. Portanto, é que é uma espécie de ponto de encontro específico só para o Windows 8 em português. Próximos passos. Podem começar por fazer uma nova versão com cima. Isto está disponível ainda este ano no Windows 8. Mais recursos. A build do Windows.com. Estranhamento. Quantas vezes ao dia tens que reiniciar a máquina? Estranhamento. Nenhum. E já agora, vou fazer duas coisas que há bocado não consegui fazer. Eu tenho isto, eu uso isto já comigo. E usas a máquina. 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 Normal. Normalíssimo. Continua. que Lotus. Então,声 Cornecus. 수ço. Agora vamos ver, um iPad, um Windows 8. Portanto, atualmente é a única forma, ou a mais fácil, para quem tem a APS, para quem tem, sim, que até a APS é quem quer experimentar um e dois olhos, de... Acho que vais ser conjurar pelo papo. Olha, eu fiz como não entalar dedos na janela. 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 Entalar. É visto que aquilo está ainda aí. Não sei que não vou se encaixar. Não vou se encaixar. Como entalar dedos na janela. Só funciona em Windows 8. E finalmente, quem me pergunta, uma vez que a apresentação já terminou. Podem acreditar sim. Vou fechar tudo. E vou cronometrar o ranking de Windows 8. Como é que eu faço chapetão? Como é que a gente vê isto ao caso? Ah! Eu queria mostrar este menor. Está em alto. Está em alto. Está em alto. Não sei qual é a coisa. Agora aí está. Isto é a grande aranha. Está em alto. Se puxarmos para cima com o dedo ou com o trato. Vamos fazer um chapetão. E leva para o trato. Esqueci-lhe. Portanto, se vocês têm medo de fazer um chapetão de celular. É melhor mostrar o portário. Não sei se a coletatura vai. Vai, vai. Vamos juntos. É chapetão. 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 Vou voltar. Agora... Uma parte de novo. Vamos nos filmar, Dominio do Tribunal. É gentile que me permitam habilitar o seu número. Beleza, patrino? ihrem, quem era? Você se falou muito Ryko. Quando era né, 표? Oi? Bom... 해 tem jakie... Qual Såd simplify. Eu tenho acesso com aqueles triparticles. não tenho acesso. mammal que eu sei com emJamal. Eles são ajustados as redes. Não é R Discover. Muito obrigado.